Muito boa noite, Hobbits! Bem, está a casa cheia! O que é que se está a passar? Estou mesmo muito feliz de estar pela primeira vez a tocar em Hobbits. Só tinha vindo cá uma vez quando era mais nova e pronto, fiquei mesmo muito feliz. Esta próxima música vem a calhar, chama-se Café da Esplanada. Se vocês saberem a letra e quiserem cantar comigo vamos a isso. Café da Esplanada Café da Esplanada já não é o mesmo amor já não sabe ao que sabia vem aguado está sem cor a nossa vizinhança não esperou pela demora o casal com quatro filhos mudou-se hoje vai embora e eu sei já não horas para mim daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim e eu sei não nos rimos como de antes parecemos parecemos uns amantes numa sala que é dos dois mas de nenhum conheço-te tão bem mas não conheço mais conheço-te 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 a velha a velha do primeiro andar seguiu para outro sítio tantas vezes se metia a comentar em ousadia mas talvez já soubesse quanto via de elevador e o outro andou escada acima não esperou escada abaixo nem notou e eu sei já não horas para mim daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim e eu sei não nos rimos como de antes parecemos uns amantes numa sala que é dos dois mas de nenhum e fugiram anos eu nem sei bem como é que nós acabámos por aqui não foi nisto que eu nos vi tudo do teu lado do colchão já de costas e sem mãos prontas para segurar e eu sei que já não olhas para mim daquele jeito do costume de levar um longo olhar até ao fim e eu sei que não nos rimos como de antes parecemos parecemos uns amantes numa sala que é dos dois mas de nenhum e fugiram anos que não nos rimos muito obrigado um que é um que é um que é um